Voltei aqui, boa tarde. O que que eu quero mostrar para vocês agora? Eu fui fazer uma visitinha no Brechó, que hoje tem, tinha né, que agora já foi embora. Comprei uma bolsa, uma bolsa, tô higienizando ela, ó, tudo bonitinho, tá? O forro dela, tudo bonitinho. Já higienizei ela aqui por dentro, né? Tô passando um álcool, que eu já passei aqui, né? Já passei. Então, dentro do bolsinho, tô higienizando também, né? Vai saber o que que entrou aqui dentro desse bolso, né? Não vai pensar besteira, não vai pensar besteira. Ó, então eu tô higienizando ela agora por fora, né? A gente pega nela, né? Os carros, assim, ó, as alças dela, ó, higienizando, né? Com álcool, tudo, tudo, tá? Tem que higienizar bem, né? E, mais o, o outro, né? Ó, então. Tem uns trincadinhos aqui por dentro que eu não tinha visto, porque ela fica enrugadinha assim, são dobrinhas, dobrinhas, que eu percebi agora. Mas tá bom. Eu não vou usar todo dia mesmo. né? Aí, eu vou higienizar ela por fora, né? Esse outro lado, né? higienizar bem. Não sabemos por onde ela andou, né? Mas ela tá boa, tá, hein? Muito legal. Tá limpinha, pronta pra usar. Eita mundo, velho, sem pôr. Tira. Aí, pronto, tá? Tá pronta. Pra ir pra feira, né? Então, não tem sol hoje, senão ia pôr lá fora. Mas o tempo aqui tá de chuva, já choveu, ontem choveu, e hoje tá prometendo. Então, é isso aí, tá? Uma boa tarde pra vocês e até mais.